Quem algum dia não pensou em deixar tudo ir embora Quem algum dia já não quis desistir e sair fora Quem algum dia não olhou para o céu e sentiu uma força Que nos renova e faz o coração ficar numa boa, numa boa Há uma luz que vem pra me dizer, tudo vai dar certo E os inimigos que eu não posso ver, não terão mais força E as coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas E os pensamentos positivos serão minha fortaleza Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver O que é Deus? Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver Utilize o poder da sua mente, você está expandindo pensando ilimitado A energia presente no universo está disponível para o auto integrado Você tem habilidade inata para vencer, criar sua realidade o que deseja viver Saia da caixa do sistema que te faz perecer O que controla sua vida, limita o seu poder Eleve sua vibração ao ponto de transcender O modo de sobrevivência dessa ilusão 3D A força que carrega o simples ato de acreditar Agir com amor e consistência que vem se manifestar Há uma luz que vem pra me dizer, tudo vai dar certo E os inimigos que eu não posso ver não terão mais força E as coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas E os pensamentos positivos serão minha fortaleza Há uma luz que vem pra me dizer, tudo vai dar certo E os inimigos que eu não posso ver não terão mais força E as coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas E os pensamentos positivos serão minha fortaleza Deixa o amor renascer na sua cabeça E você vai ver o que é Deus Deixa o amor renascer na sua cabeça E você vai ver o que é Deus Deixa o amor renascer na sua cabeça E você vai ver o que é Deus Deixa o amor renascer na sua cabeça Obrigado.